Fala folgados, aqui é o Folcon, mais um Vamos Jugar Skyrim Dragonborn. No episódio passado, eu matei o Mirac... Enfim, eu tô muito feliz por isso, né? Olha só o corpo do Mirac aqui. Olha só, olha o corpo do Mirac, cara. Puxa vida, Mirac, você foi um lixo, cara. Você foi fraco, literalmente um Merlin. Então eu vou te jogar aqui, cara. Falou, meu amigo, até mais. Puxa, nem afundar, ele afundou. Mas, enfim, vamos então ver o que tem de sobra aqui, né? Olha só, tem vários... Dragões, 322 peças de ouro, caramba. Caramba, não vale muito isso daqui. Tá, não vou pegar. O que mais? Vamos ver no outro. São 4 dragões, se eu não me engano. Olha só quanta grana. Uh, cadê? Olha só. Felizmente, não vi nenhum tentáculo hentai até agora. 180 peças de ouro. E eu queria falar pra vocês que agora que eu matei o Mirac, eu acho que terminou o jogo, né? Não tenho certeza agora. Ainda tem que ler aquele livro. Caramba, cadê? Tinha mais um dragão, era esse? Não, não era esse não. Era este? Também não. Bom. 1, 2, 3, 3, 4. Tem 3 aqui, cadê o quarto? Cadê o quarto dragão? Acho que foi só 3 dragões mesmo. Enfim, vamos ler aqui então o livro. Como que chama? Livro negro. Acordando dos sonhos. Olha só. Uou, 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 uou. Caramba. Uou, que que é isso? Que que é o filho da... Ah, não é nada. Que diabos é isso, cara? Alquimia. Ilusionista. Conjurar. Destrução. Destruição, né? Não destruição. Restoração. Olha só, eu tô achando que se eu clicar aqui nessas... Nessas bolinhas flutuantes, verdes e brilhantes, coisa de mago. Eu acho que vai resetar então aí a minha... As minhas habilidades. Mas eu não quero resetar nenhuma das minhas habilidades. Resetar todas as minhas habilidades. Vamos dar uma olhada. Destruction. Não tem nada mesmo que eu quero mudar aqui, cara. Pra mim tá perfeito. Então eu não vou mudar nada. Enfim. Bom, não tem mais nada aqui, então eu tô vambora. Para Solstein. Clica aí, caramba. Olá, Lídia. Minha bela esposa. Minha linda, minha maravilhosa. Estava com saudade de você. O céu tá... O que que tá acontecendo? Olha só... Oh! Eu posso sentir... A pedra... A pedra da... A pedra da árvore está livre de novo. Isso significa que... Acabou? Mirak foi derrotado? Sim! Eu matei o Mirak. Então o sacrifício do meu pai não foi em vão. Ele morreu para nos libertar. Diga-me, foi o único jeito? Ele realmente precisou morrer? Hum... Hirmus Mora matou seu pai. Se lembre, não o Mirak. Eu sei. Os Skull nunca esquecerão disso. Ela tá falando que a morte do pai dela vai virar vários contos, né? Por aí. Bardos irão cantar sobre o pai dela. Duvido muito, na verdade, né? Eu sei que não é o meu lugar fazer isso, mas eu gostaria de te dar um conselho. Eu não preciso do seu conselho. Eu entendo. Será que ela vira minha ajudante? Será que eu posso casar com ela? Pessoal, vocês não responderam pra mim se eu posso casar com essa bela Freya. Porque, na verdade, eu acho que já tá no fim aqui mesmo do Skyrim Dragonborn. Então eu posso, né? Casar com outra pessoa, quem sabe? Não sei. Tá, mas e agora? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas missões. Olha só, realmente acabou. É... Skyrim Dragonborn. Matei o Mirac, agora não tem mais nada pra fazer, caramba, né? Olha só que interessante o céu. Enfim, vamos voltar então pra terra de Skyrim. Pra ver o que acontece. Chegamos aqui na minha casa. Confortável. Estou agora descansando aqui na minha poltrona, né? Relembrando todas as aventuras épicas que eu tive. As aventuras difíceis, como foi matar o Mirac... Foi difícil matar o Mirac. Não, na verdade, eu não consigo. Eu não consigo falar isso sem dar risada, pessoal. Porque foi decepcionante, tá? Matar o Mirac foi terrível. Foi uma porcaria. O cara é fraco demais. Mas eu estou um pouco triste porque, na verdade, eu já terminei o Skyrim. Agora eu terminei o Skyrim Dragonborn e só falta o Dongord. Só que o Dongord já foi feito por vários canais. Eu não sei se vale a pena eu fazer. Então eu acho que a série de Skyrim está terminando aqui, pessoal. Olha só que beleza. Eu poderia até fazer umas quests, umas missões aleatórias e tal e tal. Mas eu já fiz as missões mais importantes do jogo. Eu acho que o jogo já deu o que tinha que dar. Se eu não me engano, no total, o Skyrim deve ter mais de 130 episódios. Olha só, meu canal tem 360 e poucos vídeos. Sendo que 130 é só de Skyrim. Então eu acho que já deu, pessoal. Infelizmente, eu amo esse jogo, mas eu acho que não vale a pena mais gravar. Eu acho que agora a gente tem que dar espaço para jogos novos. Por exemplo, eu queria muito gravar Bioshock, que lançou essa semana. Só que eu não posso, porque eu ainda tenho que fazer Far Cry, Scribblenauts. Minecraft sempre vai ter no canal, tá? Vocês nunca se preocupem com isso. Minecraft nunca vai acabar. Enquanto o jogo Minecraft estiver sendo atualizado pelo grandioso Jeb, eu vou estar jogando, tá? Então, eu tenho que terminar a série de Scribblenauts, Far Cry 3, qual mais? Dark Souls, tem também o Don't Starve, que teve uma atualização aí que acabou mexendo com os mapas do jogo. O jeito que o mapa é criado e acabou ferrando aí com o meu save. Então eu vou ter que começar tudo de novo, tá, pessoal? E é por isso que eu não estou fazendo vídeo agora, porque a Pri deu uma pegada no meu pé. Vocês sabem muito bem como que a Pri é, né? Quando ela quer pegar no pé nosso, ela pega para valer. Então eu prometo para vocês aí que logo, logo eu vou voltar a fazer Don't Starve. Não se preocupem, tá? Porque Don't Starve é um jogo muito bom. E eu queria anunciar para vocês que acabou o Thales, tá? Porque, na verdade, eu não gosto de jogar Thales. Thales é um jogo muito inacabado, muito sem polimento. É uma cópia muito mal feita de Dwarf Fortress, tá? Eu comecei jogando Thales, eu gostei, mas assim, eu fiz meia dúzia de coisas e acabou o que tinha que fazer. Não tem mais nada para fazer no jogo. A única coisa que resta fazer é ficar cavando. Se eu quisesse cavar um buraco, eu fazia isso no meu quintal aqui, tá? Então, quem sabe, mais para frente eu não faço vários aleatórios aí de Dwarf Fortress. Também preciso mostrar um jogo para vocês chamado Gnomeoria, que é o equivalente aí de Dwarf Fortress, só que mais bonitinho. Então, enfim, pessoal. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa série de Skyrim. Eu sei que muita gente aí segue essa série. Eu sei que vocês vão ficar tristes que eu não vou gravar mais Skyrim. Mas eu acho que já deu realmente, tá, pessoal? Bom, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês, que eu estou tentando terminar com as séries do canal. E para começar, jogos novos. Por exemplo, em setembro vem GTA V aí. Poxa vida, eu preciso estar com o canal liberado para focar bastante em GTA, tá? Porque em GTA a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode massacrar pessoas, mutilar, matar, atropelar qualquer... A gente pode ser extremamente maligno. Então eu quero focar bastante nesse jogo quando sair, tá? E eu não quero ter que fazer um vídeo por semana. Eu quero poder fazer quatro vídeos por semana de GTA e um de Minecraft. É mais ou menos isso que eu estou tentando falar para vocês. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do jogo, da conversa, do vídeo e de tudo. Da série em si. Se vocês gostaram, comentem, dê favorito, dê joinha para dar o suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, pessoal. São os que divulgam o canal. E eu realmente espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E eu amo vocês. Eu amo meus folgados. Olha só que beleza. Falou, folgados. Dá tchau, Lídia. Essa é a última vez que você vai ouvir eu falar. Dá tchau, Lídia. Ela não vai dar tchau. Será que ela vai dar tchau? Lídia, dá tchau, Lídia. Olha só. Ela vai manter o que ela sempre manteve durante a nossa série. Ela não vai dar tchau, pessoal. Falou, folgados. Falou, folgados. Falou, folgados. E aí Lídia, dá tchau, Lídia. E aí E aí E aí E aí E aí